Esta semana, a Câmara Legislativa recebeu a visita de aproximadamente 120 idosas que moram em Planaltina e no Núcleo Rural Taquara para conhecer a Casa de Leis, promovendo momento cultural e de lazer. Elas conheceram o plenário e puderam acompanhar a sessão ordinária do dia 30 de outubro. A iniciativa foi do deputado Pepa em parceria com o Instituto Mulheres em Ação, em celebração ao mês do idoso. Descer a saúde, a gente fazer com que as pessoas na sinceridade tenham uma ocupação. É um momento que com certeza ficará na história de cada idoso, em média de 120 idosos que estão aí nessa caravana. Caravana do turismo. Veja bem, você ver o brilho no olhar de cada um e cada uma, recompensa tudo, tudo até chegar aqui para que acontecesse. Porque eles não têm como vir aqui ao Plano Piloto para conhecer o nosso turismo, a nossa história. E você vendo esse momento, essa culminância, imagina a alegria. E isso é qualidade de vida, você mostrar que tem vida além da porta da casa deles. E aí